Vai pronto Isso é DJ DM e Júlio do Piseiro DM na produção, vai, solta aqui a pressão Joga no paredão aí pra doer Esquece Ela é viciada na pegada do novinho Pede que eu te dou, empurra o corredinho Gosta de fazer aquele amor gostosinho Mas ela gosta de fazer um amor gostosinho Eu me enganei na pegada do novinho Ele sabe fazer aquele amor gostosinho Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagar, devagar, bem gostosinho Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagar, devagar, bem gostosinho Vitimadinha, pornovinha, com o teus Vitimadinha, pornovinha, com o teus Assim, ó Divavare Divavare, tu vai no chão Divavare Divavare, tu vai no chão Vai, divavare Divavare, tu vai no chão No chão, no chão, no chão E eu te mandei a panovinha pro teu E eu te mandei a panovinha pro teu Dibabari, dibabari, tu vai no chão Dibabari, dibabari, tu vai no chão Dibabari, 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 no chão Dibabari, dibabari, tu vai no chão Bota pra lascar Isso é Julio do Piseio Ela é viciada na pegada do novinho Pede que eu te dou, empurra o corredinho Gosta de fazer aquele amor gostosinho Mas ela gosta de fazer um amor gostosinho Eu vim também na pegada do novinho Ele sabe fazer aquele amor gostosinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagar, devagar, bem gostosinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagar, devagar, bem gostosinho Vítima dinha, panovinha pro teu Vítima dinha, panovinha pro teu Assim ó Dibabari, dibabari, tu vai no chão Dibabari, dibabari, tu vai no chão Vítima dinha, panovinha pro teu Dibabari, dibabari, tu vai no chão Dibabari, dibabari, tu vai no chão Sérgio Lido Pizzer, DJ DM Chama na pressão Vai, pronto Agora tem